Atenção, edição! Atenção, edição! Olá, queridos! Pois é, muita gente mexendo o saco no Instagram e também no Face. Por que você não abre o canal? É, abre o canal no YouTube, mostra pra gente algumas coisas lá, faz desafio, faz não sei o que. Se minha gente não tem o tempo pra fazer isso, entendeu? Meu tempo é corrido, meu tempo é praticamente o Sun in Boat. Como é que fala? É o Sun in Boat. O Sun in Boat. Não. O Boat, é, o cara do... O tempo é assim, o meu dia deveria ter 52 horas. O que aconteceu? Não sei. Acabou que a TV tá me pagando muito pouco, então eu tô indo aqui de repente no YouTube ganhar um dinheiro melhor. Na verdade, tem muita gente ganhando muito dinheiro aí, eu tô marcando toca. Eu não vejo muitos velhos, muitos coroas fazendo negócio do YouTube. Até porque eu nunca fui no YouTube também procurar esses velhos. Então, de repente, o primeiro velho, né? De repente começa a trabalhar dos 60 anos, fazendo alguma coisa na internet. De repente funciona. Então por que não tentar? Afinal de contas, tem tempo sobrando. Não, não tem tempo sobrando, tá uma bosta muito tempo. Mas assim, já que vocês pediram tanto, então tá aí. Vamos começar essa bagaça do canal. Aí veio outra coisa, uma outra dúvida. O que fazer, né? Vou falar de quê? O que vai ter nesse canal? Não sei. Eu realmente não sei. Mas eu tenho uma filha que tem 12 anos. A gente tá vendo um monte dos meninos aí, dos garotos vazios, tá não sei o quê. Se minha filha... Peraí, caiu minha bombinha. Gente, abre parênteses. Sem isso aqui, um asmático não vive. Isso, senhoras e senhores, isso é uma bombinha. É, aerolim spray. Eu não vivo isso desde 12 anos de idade. Isso daqui é vício. Portanto, não use. Tá? Procure um médico. Persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Então, voltando. O que fazer neste canal? Vai começar essa porcaria. Não faz isso, não faz aquilo, faz aquilo outro, meu amigo. Não vai ser uma coisa específica. Não vai ter... Ah, vai ser só de culinária. Não, mas vou ser pintura. Não, vai ser só de pinturas. Não, vai ser... Não, a minha vida é uma bagunça mesmo. Vamos fazer de qualquer coisa. Mas vamos começar com o quê? Não sei. Ora, vamos começar com ela. Ela que está num momento, né? Num momento maravilhoso, fantástico, explodindo. Eu não sei o quê. MC Loma. Ela arrebentou. Mas Flávio, o que você vai fazer? Vou fazer uma pegadinha. A pegadinha do malado. Isso. Mas como vai ser essa pegadinha? Não sei. A pegadinha será com... Sassarrão! Vocês lembram de uma vez? Eu pensei assim. Se funcionou uma vez, por que não pode funcionar outra? Quem segue no Instagram, aqui, no alobaflaco.bar, quem me segue, sabe que eu fiz a dança do peru. Faz a dança do peru. Vai! Golô, golô! Vai! Golô, golô! Vai! Um bobo no Instagram. Você não chegou a ver? Vou botar um pedacinho pra você ver. Olha aí. Golô, golô! Vai! Golô, golô! Vai! Golô, golô! Vai! Golô, golô! Vai! Golô, golô! Golô, golô! Ela ficou com uma cara de lesa. Já não funcionou lá. De repente, por que não funciona? Eu dançando a música da MC Loma. Assim que a Sabrina adentrar neste recinto. A ideia é quando ela chegar, eu fazer a mesma coisa. Eu ir lá e dançar envolvimento para a minha mulher. Mas não é só isso. O susto que ela vai pegar não vai ser... O susto que ela vai pegar não vai ser só por conta da dança. Ok? Vai ser ridículo com toda certeza. Mas eu vou me maquiar igual a MC Loma. Igual não. Pior. Para fazer esse vídeo, para fazer essa maquiagem, eu vou precisar de uma ajuda. A ajuda da minha filha querida, que vai ser a minha cúmplice. Neste primeiro vídeo no canal. Quem sabe em todos os vídeos, né? Filha! Pega aí a maquiagem espalada para ele fazer a MC Loma em mim. Hã? Uh! Au! Isso é útil! Vem, minha maquiadora ainda. Minha senhoras e senhores, Maria, minha maquiadora, minha maquiadora, minha zonas vagas, filha. Será que vai ficar bonito? Não. A gente vai fazer por quê? Com a boca amarela, com a boca azul. Quais são as cores que você tem? Laranja, rosa, verde e esse amarelo aqui. Tem mais isso aqui também? Fala mais alto, senão o pessoal não vai escutar, tá? Tem mais isso aqui. Ah, sim. A gente comprou também essas paradas aqui que... Aí tem que tirar... Como é que faz isso aqui? Como é que faz isso aqui? É assim, é assim que a gente desce. É, não tem pra abrir. É, não tem... Não tem... Minha gente, que agonia! Eles tem que não abrir esse negócio. Bora, o próximo vídeo é seu tutorial para você tirar esse negócio. Pronto, como é? Ah, sim, entendi. Entendeu? Aí você bota... Ela bota onde? Ela não bota em nenhum lugar, pai. Então pra quem comprou isso aí? É, eu comprei em você. Eu comprei? Não, a produção. Para você! Gastando dinheiro à toa! Que não é fácil... Mas já tá aqui, vamos lá. Então bora. Vamos começar com o quê? Eu quero amarelo. Que bicho é essa, hein? Vamos bora com o amarelo. Isso sai! Não! Ah, isso é uma bosta isso! É horrível! Não diga! Bota, bota logo o outro aí. Oh, não! Vai! Cê é brúteo! Cê é brúteo! Cê é brúteo! Filha, pode ser qualquer coisa. Até o Bicilloma não tem essa frescura, não. Deixa eu só ver a coreografia agora pra ver se eu aprendo. E a música também que eu não aprendi. É, eu acho que eu sou a única pessoa do Brasil que ainda não aprendeu a música que eu vou dançar agora que é o Envolvimento. Foi mal, desculpa, me silhou. Envolvimento diferente eu enfino a vocês, a vocês. Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez. Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar. Sinto, 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 sinto e quico devagar. Parou. Beleza. Agora é só esperar o Sassá chegar. Meu Deus do céu. Escama! Só de peixe! Só de peixe! Au! Sepúlchil! Tá chegando, tá chegando. Tá chegando. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Melcio…Associa que tem R should've volta. A quem cai causa da L.A kiai é bola, a desce, a subi…A quem cai é bola…Ai!!!! A quem cai é, bola é através da L Therec!!! Aqui é ebola como é que ela fica fechaduado. É... é... bonito!!! Pera aí! Alô, Frazinho! Menino, que maquiagem é aquela? Babado, ficou emiciloma da vida. A DC, a subir, a picar e rebolar. A DC, a subir, a picar e rebolar. E a maquiagem que ele fez foi a humilha dele. Viu, babado, ela arrasou, papo. Arrasou, bebê. 20%. Beijo! Beijo, beijo. Beijo, 40%. E aí a gente começou de peixe. Minha gente, vocês viram o que a Sabrina fez com o coitado do meu cachorro, com o Nelson. Não, mostra de novo em câmera lenta. Vai, mostra aí. O coitado voou. O coitado saiu da coisa. Ela deu um puxão nele. Pelo amor de Deus. De novo, mostra de novo. Bom, minha gente, então é isso, tá? E você, o que achou? Se achou muito bacana esse vídeo, faz o seguinte, fala para os amigos se inscreverem aqui no canal. O canal do Barra. É, esse véio aqui é esse véio mesmo que vai fazer um monte de coisa, um monte de besteira aqui para você se divertir, tá bom? Se você não gostou, fala para eles também que é uma bosta, mas que eles vejam e se inscrevam aqui no canal. Eu preciso ficar rico, meu gente, milionário, porque eu preciso pagar a mensalidade do colégio dessa menina aqui. E se inscreva! Até o próximo vídeo.